No âmbito do projeto KPOSBAC, um projeto recentemente aprovado e financiado pelo Programa Portugal 2020, vamos inicialmente tentar desenvolver formações e tecnologias adaptadas de microencapsulação de bactérias anaeróbicas, benéficas para a microbiota intestinal, mas que são extremamente sensíveis ao oxigênio. E porquê que estes desenvolvimentos são importantes? Bactérias intestinais como a Fecalibacterium prausinitzi e a Carmancia mocinifila têm sido indicadas como candidatas para a próxima geração de probióticos com grande potencial para prevenir distúrbios inflamatórios devidos, por exemplo, à dieta. No entanto, a extensão de como estas bactérias intestinais serão eficazes em humanos permanece em grande parte inexplorado, principalmente devido à sua extrema sensibilidade ao oxigênio. Dada a forte necessidade de modulação da abundância destas duas bactérias no intestino e conscientes da falta de conhecimento sobre metodologias válidas para tal, identificou-se uma necessidade permanente da modulação da sua abundância no intestino. Mas a questão científica principal é como é que isto pode ser feito. A nossa hipótese baseia-se no possível desenvolvimento de soluções tecnológicas em condições aeróbicas via microencapsulação. Uma tecnologia de proteção robusta, já muito investigada no nosso laboratório, para aumentar a viabilidade, estabilidade, inocuidade e funcionalidade das bactérias anaeróbicas selecionadas. Como objetivo final neste projeto, iremos procurar os eventos de novos produtos funcionais, como alimentos, produtos entéticos ou fórmulas farmacêuticas, com as bactérias incorporadas. O uso de novas tecnologias para o manuseio de bactérias anaeróbicas selecionadas ao ar ambiente e, simultaneamente, a produção de novos produtos funcionais, são dois outputs extremamente importantes deste projeto. Obrigado.